E aí vai, chegamos, o que que você tá, o que que eu ia pra fazer aqui nessa casa? A gente tá aqui nessa casa, Vinho. Você não me falou nada, você só falou que você precisava vir num lugar e aí eu cheguei aqui. Essa é a casa da avó da Maria Alice, da governanta. E a gente veio falar com a Maria Alice. Uma coisa muito séria. É porque tem uma conversa muito séria civilizada com aquela menina. Porque ela bateu na Lorena, ela fez uma facada aqui na Lorena, machucou as meninas. Ela veio vendendo pra Maísa, nos trancou aqui dentro, não deixe a gente sair. Mas por que ela fez isso? Porque ela é louca. Vitória, ela anda, tipo, rodando, ela fica olhando sobre o teto. E ela quer a Bia só pra ela. E essa é a coisa que a gente mais odeia. Mas eu vou falar com você, cadê a governanta, cadê a avó dentro ali? Ela tá no hospital. E aí a Bia tem que ficar rodando dela. Porque ela caiu da escada. Ai, gente, só me coloca, como que eu vou brigar com uma criança? Vitória, você é adulta. Ai, gente, minha irmã. Tem medo, Vi? Não, tem medo. Olha aqui. Hoje ela vai ter que entender quem tá acima dela. É, bate aí na porta. A aberta tá fechada. Tem que tá fechado, né? Tá fechada, Vi? Tem grampo? De cabelo? Tá fechando? Não sei, ó. Arromba. Eu tô apoiando aqui, ó. Tá aberta. Não, tá aberta. Tá aberta. As luzes estão acesas. Vamos devagar, porque vai ser maluco. A luz tá acesa. Essa porta é estranha, tá em pé. Ela tá vindo por errado. Ó, a luz tá acesa. É um sinal que ela tá aí em casa. A luz tá acesa. Ai, que susto eu ver essa sombra. Ai, boneca. Ai, boneca, ai, boneca. Pera, ó. Ninguém olha pra ela. Deixa ela ligatinha. Vem, pega. Ainda bem, pode. Ai, essas bonotas. Tá mais acusada do que das outras vezes, também. Né? Tá sozinha? É. Por que essas coisas aqui? Coisa estranha, Vi? Coisa estranha. Coisa antiga. Uh, tem dinheiro aqui, ó. Uh. Tá louco. Não tem coisa do que é uma coisa estranha. Ó, Vitória, a gente vai mostrar a casa pra você, mas acho que a Marielice não tá aqui, não. Ó. Bem escuro. Tem esse espelho. Gente, não estão. Tem aquele quartinho, gente, quartinho da velha. A gente fez um monte de foto com um X. Nossa. Nossa. Minha da Marielice, a Marielice. Tem esse banheiro também. E esses dois quartos, a gente não sabe o que tem. Tá trancado. Tá trancado esses quartos. Ai, tá louco. Papai, a casa é antiga. Já tá caindo aos pedaços. Faz isso. Gente, gente. E se eu tiver um desses quartos? É esse quarto esquisito? É. Ai, gente, vai. A gente tem um pedra aqui. Que pedra. Aí. Eu vou saber o dia, né? É. Mas daqui a pouco tá pegadado. Ai, que cheio de teia. Cadê aquele pano que tava aqui? Ela deve ter tirado. Sei lá. O que? O banheiro tá aberto. O que que tem? Vamos ver o banheiro que a gente nunca viu? Tá. Olha o que que a governanta fazia com as crianças. Mas ela é de criança antiga. Olha isso. Olha isso. O que que ela fazia com as crianças? Ela tá na até documento de talso. Ai, gente. Olha ali. Aroma. Vamos ver aquela história da banheira do banheiro? Vamos fechar aqui, né? Não. Vamos ver. A gente nunca viu. Ah! Tem uma banheira. Nossa. Ai, que chique. Mãe, que pau fez que fica atrás? O que que tem? Tá. Me estrava. Não é, mas sei lá. Vamos achar essa menina. Mara Alice. Eu vou te mostrar o sol. Ela é a maior parte mais acertadora. Nós ainda desse quarto? Sim. Ela não quer pair a escada fugindo dele. Ou desse escada. Espera. O que é isso, Mara? Vai correr assim. Ai, tem uma boneca. Ó, quer ver? Ai, tem um pombo. O pombo que se põe aqui. Ai, ele tem um negócio. Ai, como que o pombo gosta de ficar aqui? Ai, gente. Cuidado, não espanta ela, porque ela tem linho. Ah, tem um ovinho lá dentro? Tem, tem um ovinho. A única parte fofa dessa casa. Que tops? Ou não, né? Olha o que que tem aqui. A gente nunca tirou. Uh, é isso aí. Ai, ai, ai. Pega o papel. Pega o papel. Vamos ver. Fecha, 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 fecha. Gente, tem que me lhe fechar, gente. Vai que a coisa é chacinha, então. Então vai. Olha, aqui é grande. Aqui é muito... Não, vem aqui ver. Aqui é muito sinistro. Não tem noção. O que que é? Então... O aninho. Um quartinho. Mas o menino tá sozinho aqui, gente. Sim. Mas cadê ela? Não sei. Maria Alice! Maria Alice! O que que você tá fazendo? Olha lá. O que é que aquilo tá correndo, pai? Calma, gente. Ela é estranha. Tem aqui também, ó. É um caninho. Não tem cachorro, né? É um caninho. Gente, a gente abaixando esse negócio pra ela não ver a gente. Vai. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, gente. Aqui é tudo sujo. Aqui é tudo sujo. Ô, menino! Não! O que que você tá fazendo aí, tá louca? Tá caindo na piscina? Olha a história. Porque a casa é na meia. E a nossa casa também. Não é sua. Tudo sujo. Tá caindo na piscina. Tá caindo na piscina. Olha a Maria Alice, tudo bem? Ai, Maria Alice, tá muito feliz. Espero que você entenda. Meu curtir. Olha só um pouquinho que não consegue entender. Tá louco, né? Por que que você bateu na Lorena? E por que você, assim, não quis deixar a gente sair? Por que não? Por que não? Porque não é uma resposta, né? Tá com medo? Não é como não quiser. Não, não. Porque tá sozinha, né? Tá sem suavô, né? Não, é porque ela é esquisita mesmo. É. Por que que você falou? Não, é porque você é esquisita mesmo. Estranha, feia e chata. Mais alguma coisa? Gente, vai cá. Olha o estilo dela. Não sei nem quem vocês estão brincando. Nem o estilo dela. Me conta. Porque eu não tô entendendo. Ela deu uma facada na Lorena. Por que que você deu uma facada na Lorena? Ela nem veio hoje porque eu tava com medo. Por que essas meninas entraram na minha casa, sendo que... Essa nem é a sua casa. É a casa da nossa mãe. Nossa mãe. Nossa mãe da casa. Eu consegui cuidar? A Bia. Eu oui. Eu oui nada. A casa da Bia e a nossa, porque a gente é filha dela. E você não está incluso em filhas. E nunca será mesmo. É. Então, se você quiser ir na rua, vai ser bem melhor. Ó, você pode morar aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Nossa, minha verdade. Olha aqui a casinha aqui pra você, ó. Ah, ainda a gente tá esperando. Deixa eu deixar um cantinho pra você, hein. Ó, ali tem um tetinho. Você mora ali mesmo. É, se chover? É. Ou então tomar chuva mesmo. É. Estão sendo melhor. Vitória, eu dou uma facada. Sabe o que é facada, assim, ó? Ela deu bem dentro da sua risa. Eu desmaiei. E depois ficou doida, igual eu. Não, você também. Não foi minha culpa que você caiu da escada, né? É, mas... Ou porque você mandou... E ela caiu. É, porque eu ouvi um marulho de porta e aí. É, porque eu sou muito espécie naquele momento. Você quer pular na piscina, né? Você entrava, queridinha. Gente, vamos conversar com a sua visada. Opa. Você não é criança. Então tá bom, então a gente bate. Não, você é de maior. Você é de maior, na verdade. Esqueci. O que é que você falou? Então a gente bate. Já que ela não pode bater, a gente bate. Então vem aqui. Valentina, gente, calma, 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 que eu preciso entender. Ó, ela fez coisas ruins e vocês também estão fazendo coisas ruins. Eu tô dando um troco do que ela fez com a gente. Ela quer roubar a Bia da gente. Ela quer a cabeça só dela e não quer dar a casa da Bia pra ela. E aí, é pouco. E ela brinca com a gente. Ela deixou a gente tranquila aqui na casa da Bia. E deu uma facada na Lorena. Ai, me impope, menina. Não empurra ela. E depois a gente... Você não gosta, né, linda? Amarela, você volta aqui. Tá com medinho? Ai, sai daqui, tampinha. Nossa, tá bom. Tá com medinho. Ô, menina, você tá louca? Vocês já estão me estressando. Primeiro, você fala que a casa é sua. Sendo que não é porque as meninas falam que a casa não é sua. Segundo, você bateu na Lorena. Terceiro, você é louca da cabeça, feia, escrota. Você fala isso pra mim? Né? Olha aqui, Vitória. Dá um jeito aqui, por favor. Não, eu já tô cansada. Vem aqui, menina. Vem aqui. Meu Deus, meu Deus. Isso, vai lá. Vem lá. Não. Vem. 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 Legenda Adriana Zanotto